Salve rapaziada, tudo bem com vocês? Eu sou o PM e tá começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor. E hoje quem acompanhou a live de mais cedo viu que a gente avaliou o primeiro turno do Fortaleza, quais foram os destaques, aonde foram os erros do time, mas pra esse vídeo de agora eu vou trazer o meu amigo Josa Novales pra gente tentar fazer uma projeção do que esperar desse Fortaleza no segundo turno. Quer saber mais sobre o vídeo? Então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante pra fortalecer o nosso trabalho. Se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, nos ajude aí na nossa caminhada rumo aos 14 mil inscritos e vem com a gente! Bom galera, como eu falei antes da vinheta, na live de hoje mais cedo a gente fez aí uma análise desse primeiro turno do Fortaleza, quem foram os destaques, os jogos memoráveis, dessa campanha histórica que teve uma queda de rendimento ali pro final do primeiro turno. E eu vou trazer agora pra tela o meu amigo Josa Novales, tudo bem Josa muito, bom dia, boa tarde, boa noite pra quem está nos assistindo aí pra dentro da hora. Josa, cara, Fortaleza fez aí uma campanha histórica, né? Nesse primeiro turno do Brasileirão já é a melhor e maior campanha de um nordestino, né? No primeiro turno da Série A. E eu queria ouvir de ti, cara, talvez uma pequena projeção que a gente possa fazer baseado nos erros, nos acertos, nos destaques, alguns pontos que tu achou que foram relevantes, alguns pontos que ficaram em falta, não só do trabalho do Juan Pablo Voivoda, mas também do elenco como um todo, Josa. Seja bem-vindo, meu amigo. Valeu PM, valeu amigos do Expresso Tricolor. Olha só, vamos falar de... É muito importante que a gente fale sim do que foi a campanha e também que a gente projete aqui o que possa ser essa campanha de segundo turno. Acho que, de fato, foi uma campanha muito vencedora, muito vencedora, histórica realmente. É muito importante, mas neste momento, no final deste primeiro turno, a equipe, ela deixa de somar pontos importantes, ela deixa de ganhar partidas, inclusive, quando poderia vencê-las, quando poderia ganhar, em torno mesmo dos empates e também quando houve a derrota contra o Bahia, a gente percebeu que a equipe poderia... Poderia um pouco mais. Talvez contra o Bahia não, mas nas outras partidas, sim. O Fortaleza vem de uma sequência de resultados que não são bons, mas os resultados não foram tão bons assim, em tese, em função do desempenho. Porque o grande problema do Fortaleza não é o resultado. O grande problema do Fortaleza, que vem acontecendo nesses últimos jogos, tem sido o desempenho. E o problema do desempenho é algo, sim, para se jogar luz, para saber o que está acontecendo e outras coisas mais. Mas antes de quaisquer coisas, importa muito pensar o seguinte, para a torcedora do Fortaleza, um certo desânimo parece que tomou conta aí da galera. Isto é um tanto quanto normal. Por um lado, isso não é ruim, necessariamente. Isso não é tão ruim. Por quê? Porque o torcedor, ele não pode realmente se contentar com pouco. O torcedor do Fortaleza, ele tem que começar a se contentar realmente com algo muito grande. É ter que parar de ficar naquela situação de coitadinho, de pequenininho, olhar assim para o Campeonato Brasileiro e falar, a gente pode alguma coisa nesse campeonato. A gente tem condição, sim, tem muita equipe aqui. É do eixo mesmo, do Sudete, lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, que às vezes fica dormindo no ponto, a gente pode perfeitamente conseguir pontos deles. A gente pode perfeitamente conseguir vagas dessas equipes para os torneios importantes, como a Libertadores de América. Copa Centro-Americana, eu nem diria, porque acho que a Copa Centro-Americana é um torneio que o Fortaleza vai frequentar mesmo nessa temporada e, de repente, em outra temporada também, caso não vá para a Libertadores. Então, o torcedor tem, sim, que desejar algo grande, sim. Então, esse desânimo, ele também está atrelado ao fato de que o torcedor do Fortaleza hoje olha para o Sarrafo e fala, o Sarrafo está lá em cima. Eu não quero mais me contentar com um pouco. A minha equipe não é aquela equipe que estava na terceira divisão algum tempo atrás, sofrendo na terceira divisão. A gente hoje torce para uma equipe que é fruto de um clube, que é muito organizado, que é muito estruturado e que tem condição de pautar uma equipe interessante. E essa equipe interessante que é entregue para mim, torcedor, é uma equipe, sim, que pode me fazer desejar algo mais. Então, por um lado, eu acho que é muito importante que o torcedor esteja, sim, vivendo essa frustração aí, porque queria um pouco mais. Por outro lado, essa frustração não pode dominar as emoções do torcedor. Não pode dominar as emoções por quê? Porque, objetivamente, a campanha, de fato, é histórica e, de fato, é muito importante. E ela também não pode dominar as emoções dos jogadores, da comissão técnica. E aí, acho que é o desafio para a comissão técnica do Fortaleza fazer justamente isso. Se o torcedor, por exemplo, se perder nessa frustração, isso não pode acontecer com a equipe. E isso parece simples, mas não é tão simples. Eu acompanhei vários trabalhos parecidos ao longo dos anos aí na América Latina e eu vi muita coisa aí que não deu certo porque o treinador tentou fazer alguma coisa e não funcionou. E teve outras situações em que a coisa funcionou muito bem. Então, a ver se o Wolverine vai ter condição também de manter o bom nível mental dos seus jogadores, fazer com que ele não se desanime. Ele é um cara que parece que ele se sente muito também o jogo. Parece que ele sai do jogo, às vezes, um pouco abalado quando a equipe não vai bem. Sempre responde muito bem. Sempre faz uma leitura muito bem do que acontece no jogo. Mas ele tem saído, sim, também, um pouco para baixo, um pouco chateado. Porque parece que ele acredita muito mais que o resultado vai acontecer. Até porque alguns torcedores, e quando não acontece, parece que ele é vítima, sim, de alguma frustração. Então, a campanha foi muito boa, mas é preciso olhar para frente e entender o seguinte. Como é que se pode fazer para resolver para que a equipe tenha outra campanha muito interessante no segundo turno e no Campeonato Brasileiro em geral? Para isso, é necessário, sim, olhar para os erros. Então, a gente precisa olhar para os erros, nesse sentido, a gente precisa olhar para o Fortaleza, olhar para o que tem de bom, nesse sentido, olhar também para o Fortaleza e olhar para os outros. Então, olhando para os erros, o que houve de errado com o Fortaleza nesses últimos jogos? O que foi com que o Fortaleza, nos últimos quatro, cinco jogos, não consegue mais resultados, sobretudo, não consegue mais um bom desempenho? A meu ver, este problema foi muito lógico, muito claro, num jogo específico, num jogo contra a Juventude em Caxias do Sul. Nos 15 minutos finais daquela partida, eu vi dentro de campo um Fortaleza irreconhecível, um Fortaleza completamente dominado por uma equipe, pela equipe local, um Fortaleza que estava jogando contra a equipe, que dentro de casa não tinha tanto aquele tipo de jogo, era um jogo diferente, ele bancou um jogo mais propositivo para cima do Fortaleza naqueles minutos, porque o Fortaleza estava de tal forma perdido que a equipe adversária mudou a sua proposta e ainda assim conseguiu jogar muito bem, dominar o Fortaleza e por muito pouco a coisa não seria ainda mais complicada para o Leandro Pissi. Ali eu vi um descontrole do jogo, uma falta de controle do jogo, que eu fiquei assombrado, porque foi algo que eu nunca tinha visto em nenhum outro jogo. Mas o que tem acontecido, ali foi, acho que foi extremo, para mim naqueles 15 minutos finais, foi até pior do que no jogo contra o Bahia, mas eu acho que este é o ponto principal, o Fortaleza está perdendo o controle do jogo. Não importa qual é o adversário, o Fortaleza tem que controlar o jogo, ou controlar partes do jogo. E o Fortaleza precisa, sobretudo, se controlar. Ele precisa se controlar como equipe para que ele consiga ter o controle mínimo do jogo. O que é controlar o jogo? É fazer com que sua proposta funcione muito bem. Qual é a sua proposta? A sua proposta é chegar muito rapidamente ao ataque, quando chega o ataque, por exemplo, não pode perder oportunidades criadas. Isso está acontecendo, os jogadores têm perdido. Um ponto muito positivo do Fortaleza no começo é que a bola chegava lá, o Robson perdia, jogava a bola lá fora do estádio. Na primeira oportunidade. Na segunda oportunidade, ele guardava. Na terceira oportunidade, ele guardava também. A bola chegava para o David, de cada três bolas, em duas ele chutava para o gol, uma para o gol. Hoje, ele sequer chuta para o gol. Então, este ponto do jogo do Fortaleza está sendo perdido. Por quê? Porque quando a equipe chega no ataque, ela está no ataque, ela não consegue aproveitar aquilo que foi criado, ela se desgasta. E o desgaste diz muito sobre o desempenho de uma equipe dentro de campo. O desgaste no emocional e não conseguir fazer o gol faz com que os jogadores entendam a minha proposta não está sendo executada, eu não estou conseguindo fazer os gols quando eu tenho oportunidade. Isso faz com que ele se perca em relação a outros pontos também da proposta. A questão, por exemplo, da recomposição, a questão, por exemplo, de quando pega a bola no setor de defesa e vai para o ataque, vai para o contra-golpe, às vezes não vai mais com tanta confiança, porque imagina que talvez não vai conseguir fazer o gol lá na frente. Tudo isso está acontecendo. Outra coisa, alguns jogadores perderam o rendimento, eles eram muito responsáveis pelo rendimento do Fortaleza, foram responsáveis pelo rendimento do Fortaleza no primeiro turno. O principal deles é o Ederson. O Ederson simplesmente parou de jogar. Não está conseguindo jogar mais. Ele era um jogador muito importante para dar a identidade do jogo para o Fortaleza. Quando a coisa não funcionava, a gente via um jogador muito protagonista dentro de campo que pegava a bola, conduzia a bola pelo corredor central em especial e sempre gerava alguma coisa. Isso não está acontecendo mais hoje. não sei se é problema físico, se é desgaste mental, emocional, fica pensando em Europa, não sei o que ele está pensando. Mas num certo momento, o Ederson parou de jogar e isso não está funcionando. Felizmente, eu acho que tem um jogador que está cada vez melhor no Fortaleza e isso pode se colocar um pouquinho no lugar do Ederson, compensar um pouquinho, equilibrar um pouquinho, que para mim é o Felipe Managuap. Eu acho que o Felipe está melhorando muito, pouco a pouco, a cada jogo. O Felipe está cada vez melhor. Esse grande volante, o Ederson foi o melhor jogador do primeiro turno do Fortaleza, mas o Felipe está, pouco a pouco, se candidatando a ser o melhor jogador da equipe no segundo turno do Fortaleza. Mas o Ederson precisa voltar. Então, empenho. Alguns jogadores pararam de jogar. E aí o que acontece? Esses jogadores, quando eles pararam de jogar, eles precisavam ser substituídos. E aí, eu acho que o técnico, o Rampo, eu vou vir aqui, um baita técnico, acho que ele erra um pouco na hora de fazer essas alterações. Não somente dentro de campo, durante o jogo, que ele demora um pouco. Acho que antes do jogo, com os jogadores que ele manda para campo. A insistência com alguns jogadores diz muito sobre a ideia de jogo dele, a forma como ele controla o elenco, a forma como ele conduz o elenco. Por isso que ele mantém alguns jogadores. Só que isso pode ser exagerado. Então, por exemplo, manter, como titular o Matheus Vargas em alguns jogos, quando o Matheus Vargas não estava jogando, foi um pouco exagerado na parte dele. É claro que no último jogo, para mim, fez tudo o correto e a coisa não funcionou, dentro de campo, na minha opinião, por causa dos jogadores. E aí também, os jogadores que entram em campo, ele tem demorado muito também para substituir. E aí, quando demora para substituir, os jogadores que entram, já tem um tempo bem menor, PM, para tentar mudar o jogo. Por quê? Porque eles entram no cenário que já faltam poucos minutos. Não faltam 20 minutos, 30 minutos, a coisa pode já estar bem complicada. E uma questão é o seguinte, do domínio de jogo. Fortaleza, por que ele domina o adversário? Ele domina o adversário porque ele não deixa o adversário respirar no sentido de fazer muito bem a sua proposta, de executar muito bem a sua proposta. Então, quando ele está com a sua intensidade de jogo, algo que foi perdido, que está sendo perdido, nas transições, na fase defensiva, na fase ofensiva, nas fases de transições, essa intensidade é um elemento do jogo que foi perdido nas últimas partidas, mas quando o Fortaleza demora muito, ele pede, ele deixa de fazer, durante alguns minutos, a sua proposta, o adversário cresce dentro de campo e aí toma o controle do jogo do Fortaleza em boa parte das partidas. Então, o Fortaleza não pode deixar o adversário respirar nesse sentido. A execução da sua proposta precisa acontecer o tempo inteiro. Quando os jogadores, em algum momento, param de acreditar nela, eles se perdem mentalmente e o adversário fica muito mais fortalecido. E aí, eles crescem para cima do Fortaleza. Então, esse é um ponto. Esse, acho que, para mim, é assim, esses são os erros e acertos do Fortaleza. Os adversários também, de certa forma, de uma maneira ou de outra, contribuíram um pouquinho também para o posicionamento do Fortaleza. Algumas equipes grandes, como o Grêmio, Internacional, fizeram campanhas muito ruins, o Corinthians fez uma campanha muito ruim, e outras equipes também. E, por outro lado, outras equipes fizeram boas campanhas. Quando a gente olha para o cenário da tabela agora, pensando não no Fortaleza, que a gente pode voltar a falar disso, mas nos adversários. A gente tem, por exemplo, o Furacão, Atlético Paranaense, que está em um nível muito baixo e, para mim, vai demorar muito para se recuperar. Eu já previa que essa equipe tivesse queda. O Red Bull Bragantino, para mim, vai cair. Já caiu bastante, em relação ao começo do campeonato. Para mim, não vai manter esse nível. Então, é uma equipe que deve cair um pouco na tabela também. E outras, o Atlético Goianiense, para mim, vai ficar mais ou menos assim. É uma equipe que também começou muito bem. Vai ficar nesse nível também. E o Corinthians é o perigo para o Fortaleza. É o perigo que chega com força na tabela, enquanto outras equipes vão manter esse nível baixo, que a Grêmio e o Inter não vão conseguir, por exemplo, igualar a campanha do Fortaleza. Para mim, não vão tirar esse posicionamento do Fortaleza. O Corinthians vai chegar com perigo, na minha opinião. Grêmio e o Inter ficam mais ou menos estacionais, ou seja, seguirão, não serão problemas. Atlético Paranaense e Bragantino, para mim, não serão problemas. Então, o Fortaleza tem muita chance ainda de ir para a Libertadores, se fizer a coisa certa. O que é fazer a coisa certa? É recuperar o seu jogo. Por quê? Porque a partir de agora, tem que entender o seguinte, acabou o primeiro turno. Em função dos jogos e dos pontos que não foram conquistados no final do primeiro turno, o Fortaleza tem que pensar agora o seguinte, estamos começando o campeonato. O que a gente precisa fazer agora? Todo o planejamento é como se ele precisasse de um ponto zero novamente. Começar tudo no zero. O que a gente tem pela frente agora? Temos o Atlético Mineiro. Contar, contar, sim, com a possibilidade, sim, objetiva, de perder pontos, perder os três pontos para o Atlético Mineiro dentro de casa. Que, neste momento, é um momento importante demais para a equipe, mas para a equipe se entender, conversar, refletir, e acho que é muito perigoso esse jogo, e vai ficar cada vez mais perigoso, se todo mundo achar que o Atlético Mineiro vai, obrigatoriamente, precisar vencer essa partida contra o Galo. É um jogo extremamente complicado. Acho que o Galo está também vacilando em alguns momentos, mas é uma equipe extraordinária. Cada vez mais tem jogadores que individualmente resolvem as partidas. Agora, o que é importante para mim para acentuar essa campanha do Fortaleza aí, a partir de agora? Tem um jogo, tem um confronto, um jogo, que para mim pode ser decisivo, muito decisivo, para o crescimento do Fortaleza. É o jogo contra o São Paulo. Para mim, o mais interessante é que esse jogo fosse antes do jogo contra o Galo. Então, esse jogo contra o Galo, para mim, é um jogo que o Fortaleza, se perder pontos, se for derrotado, eu vou entender, porque eu acho que é possível isso acontecer mesmo. Agora, contra o São Paulo, eu acho que é decisivo. Por quê? Se o Fortaleza ganha, acho que ganha aí muita confiança. Os jogadores estão começando a perder isso dentro de campo. Ganha demais, muita confiança. E aí, acho que essa confiança vai ajudar também no restante do Brasileirão. Se for eliminado pelo São Paulo, o Fortaleza vai entender que só tem um campeonato brasileiro. Aí, a coisa, nós não temos mais essa outra pressão aqui, que é a Copa do Brasil. Porque virou pressão. Agora já virou pressão. Então, eu acho que esse confronto, de uma forma ou de outra, pode ser muito interessante para a equipe, sim. A depender de como a comissão técnica vai fazer uma leitura dos acontecimentos de derrota ou de vitória diante do São Paulo. Mas, se fizer uma boa leitura dos acontecimentos, tanto a derrota para o São Paulo, quanto a vitória contra o São Paulo na Copa do Brasil, para mim, serão muito importantes para o crescimento do Fortaleza. E eu ainda continuo acreditando muito que o Fortaleza vai sim para a Libertadores de América. E se a gente tiver mais 6, 7 rodadas e ao final de 7 rodadas o Fortaleza continuar entre os 3 primeiros colocados e o primeiro colocado continuar perdendo um joguinho aqui, empatando o outro e tal, eu volto a dizer o que eu já falei antes. O Fortaleza, se continuar daqui no final de 7 rodadas entre os 3 e 4 primeiros, vai sim ser postulante até mesmo a título. E é preciso pensar disso também. Acho que não precisa descartar isso não, caso, evidentemente, as condições objetivas favoreçam isso. Neste momento, eu já não estou favorecendo muito. mas se continuar daqui a 7 rodadas se estiver em terceiro lugar, eu acho que pode sim até pensar nessa possibilidade que ela é real sim, na minha opinião. Isso é real. Agora, e para a Libertadores, acho que de fato vai acontecer porque eu acredito ainda muito nessa equipe, na comissão técnica e também nos jogadores do Fortaleza. Show de bola, Josa. E assim, só para finalizar, uma parada que me chamou muita atenção que tu falou, é algo que eu venho repetindo aqui no Expresso já tem um tempo, sabe? Uma semana, talvez duas semanas, eu acho, que essa questão de que o torcedor ele fica numa linha tênue entre acreditar que dá para se manter lá em cima ou conquistar coisas maiores por conta que a campanha que o time faz subiu o sarrafo, os próprios jogadores, o próprio elenco, o próprio time subiu o sarrafo dele mesmo, né? E o outro lado da moeda é não. A tendência natural é Flamengo passar, a tendência natural é ter uma queda de rendimento e a gente não vai achar ruim porque já é a melhor campanha do Fortaleza na história. Isso é algo que me incomoda, né? E você citou no começo, no começo não, durante a sua fala, essa questão de que a gente precisa ousar, né? Que o torcedor precisa acreditar, mas que o ponto de partida para isso é o próprio time retomar o caminho das vitórias, não é isso? E eu queria que tu finalizasse só batendo nesse ponto, cara. Exatamente. Só sobre essa questão de acreditar ou não acreditar, os adversários do Fortaleza hoje acreditam muito mais no Fortaleza do que muito torcedor. Os adversários do Fortaleza vão para campo hoje se defender contra o Fortaleza porque tem medo do Fortaleza, porque sabe da força do Fortaleza. O Bahia fez um jogo espetacular contra o Fortaleza, foi o jogo da temporada do Bahia, tudo funcionou muito bem para o Bahia, porque também tem um técnico diferente ali no banco de reservas, já não tem mais um técnico que era uma aposta, na minha opinião, errada dos dirigentes do Bahia, mas fez um jogo espetacular. Mas o cenário lá no Bahia era de terror em relação a esse jogo contra o Fortaleza. Era um cenário de muito, muito temor mesmo, de muito receio, inclusive de que o pior poderia acontecer nessa partida. E acho que isso aconteceria assim se o comandante fosse o dado com o Cavalcante. Então os adversários acreditam no Fortaleza e a prova disso é que vão jogar cada vez mais contra o Fortaleza, tem jogado contra o Fortaleza para se defender. Evidentemente que quando o Fortaleza se mostra um bicho papão não tão feroz, alguns crescem dentro de campo e é a tal da proposta. Os caras, de repente, a proposta dos caras não estão funcionando muito bem, eles não estão tão confiantes. Aí o adversário cresce. Entende? Mas o adversário hoje do Fortaleza geralmente tem acreditado muito no Fortaleza. Prova disso é a forma como tem jogado. Santos jogou para empatar contra o Fortaleza. E outras equipes aí têm feito isso também. Palmeiras jogou para empatar com o Fortaleza. É impressionante isso. O Palmeiras, quando líder do campeonato, jogou para empatar com o Fortaleza desde casa. o Palmeiras estava naquele momento muito receoso em relação ao que era o Fortaleza. Então, eu acho que para retomar o caminho da vitória, a equipe precisa, na verdade, entender o que foi perdido. O elemento principal é a competitividade. O Fortaleza precisa voltar a ser uma equipe competitiva. E para que isso aconteça, ela precisa ter intensidade no seu jogo. Muita intensidade. E para isso também acontecer, acho que alguns jogadores aí precisam, na verdade, retomar nível. E aí tem um problema, porque os jogadores que chegaram até agora não conseguiram mostrar uma capacidade de gerar substituição para a qualidade que alguns jogadores davam para a equipe no começo da temporada. Então, por exemplo, eu não estou nem falando em substituir o David, mas gerar para a equipe uma qualidade que o David dava antes. Eu não estou nem falando, por exemplo, em substituir ali o Matheus Vargas. O Matheus Vargas, na verdade, nunca foi um jogador muito interessante. Ele corre, ele se esforça, mas é um jogador que, na minha opinião, tem muita dificuldade de entender o que é a proposta do técnico até hoje, na minha opinião. Mas, mesmo assim, em muitos momentos funcionou. Funcionou porque outras coisas funcionaram também. Quando o jogo do Ederson, muito qualificado, passava ali, perto do Vargas, o Vargas também crescia. Porque o Ederson jogando muito bem, ele faz com que toda a equipe jogue bem. O Ederson parou de jogar bem e muitos jogadores também perderam. Então, quando o Ederson para de jogar, a responsabilidade, inclusive, de ser o homem da equipe, aquele cara que vai fazer o trabalho da equipe, de fazer com que o jogo aconteça, passou a ser quase que exclusivamente uma tarefa para o Crispim. A ponto de, pouco a pouco, o Crispim também ficar sobrecarregado com isso. A sobrecarga ao Crispim pela criação do jogo se revelou na partida contra o Bahia algo já problemático. Porque foi um jogo em que ele não conseguiu render o que ele vinha render em outras partidas. Embora não tenha ido mal. Para mim, ele foi um dos piores em campos do Fortaleza. Mas o Ederson precisa voltar a jogar. E se o Ederson não voltar a jogar, o que a gente faz? Olha, se ele não voltar a jogar, alguma coisa tem que ser feita. Se for o caso, botar no banco de reservas. Pode ser chocante isso que eu estou falando. Mas botar no banco de reservas. Porque é assim, eu acompanhei muito a carreira do Ederson. E sobretudo quando ele acaba no Corinthians aqui em São Paulo. Ele é um cara que ele precisa muito, às vezes, de um toque na cuca. Sabe? O que aconteceu foi muito interessante no Fortaleza até agora sobre o comando do Voivra. Jogando uma bola muito refinada. De uma hora para outra, ele parece que perdeu. Parou de acreditar. Ou se acomodou muito de campo. Ficar no banco de reservas ali de repente pode ser uma coisa interessante. Porque isso pode funcionar em algumas situações. Mas quem que entra? E aí, é o problema. Porque o Jussa, ele não consegue ser esse cara para gerar, para ajudar ele na criação daquele setor. E o volante ali do Fortaleza, o jogo do Fortaleza foi muito bom por causa disso. Porque os volantes jogaram muito. Então o volante precisa voltar a jogar muito. E aí, no caso, é experimentar o Ronald, ali no caso. É tentar trazer alguém, trazer talvez o Matheus Vargas ali para ver se funciona como volante. Alguma coisa, fazer alguma tentativa. O que a gente viu na última partida é que depois de tanto se cansar de promover e bancar alguns jogadores, o Boivra finalmente fez algumas alterações. Ele colocou o Henrique para jogar. E o Henrique, infelizmente, não deu certo. Não conseguiu ir bem na partida. É totalmente perdido. Parecia ser um jogador que jamais jogou com o Boivra. Ele jogou com o Boivra, então parecia que ele não entendia muito o que ele tinha que fazer desde campo também. Mas ele pode se recuperar. Tem o Lucas Lima, que é o reforço. Eu tenho dificuldade de pensar a intensidade de jogo quando eu penso no Lucas Lima. Mas eu acho que ele pode ser um jogador importante. Eu ainda quero acreditar que o Lucas Lima vai ser um grande reforço para o Fortaleza. É um jogador muito habilidoso. E mesmo que ele não consiga, por exemplo, ser um cara de muita condução, ele pode ser um cara que pode ajudar muito a equipe através do quê? Através dos seus lançamentos, dos seus passos e tudo mais. Eu ainda espero muito dele. É muito importante que ele dê certo no Fortaleza para a carreira dele, para a carreira dele, que estava embaixo no Palmeiras e também para o próprio Fortaleza. O Fortaleza acreditou nele como hoje muitos outros clubes não acreditaram. O Lucas Lima estava no Palmeiras. Muitas outras equipes poderiam ter feito uma proposta pelo Lucas Lima. Proposta de empréstimo, inclusive. E ninguém fez. Nenhum clube fez uma proposta pelo Lucas Lima. Quem fez foi o Fortaleza. O Fortaleza está depositando hoje no Lucas Lima uma acreditar nele que ninguém mais o fez. Ele precisa devolver isso com o futebol. E acho que esse é o momento dele na carreira. é um momento muito importante para ele na carreira. Ou ele vai virar um ganso da vida, terceiro reserva do Fluminense, ou ele vai virar um jogador realmente decisivo no cenário do futebol brasileiro. O Fortaleza é esse momento para ele. Está oportunizando isso para ele. Então, nesse sentido, que ele realmente consiga melhorar. Porque se ele melhorar, a gente talvez não precise tanto do Ederson. Se ele conseguir ser um jogador decisivo na equipe, talvez o Ederson não seja tão necessário. Agora, se ele, se o Ederson não conseguir jogar, é assim, o próximo jogo for a mesma escalação, os jogadores não renderem, se o Marinho continuar com aquela mania dele, por exemplo, bem brasileira, de jogador neném, que cai, fica chorando no modelo de campo, toda hora procura cair, que acha que o hábito é a mamãe dele, que vai socorrer ele, dá de mamar, dá de mamadeira para ele, sabe? É trocar a fraldinha dele. Então, ele tem que parar com essa mania de querer cair o tempo inteiro. Porque foi porque ele fez isso, porque o hábito não apitou falta. Foi falta, não foi falta, o hábito não apitou falta. O cara tem que ficar em pé. Porque ali era um momento complicado, era um setor do campo complicado, não podia perder aquela bola. Tem que ter um pouco de jogador argentino na cabeça, que não fica caindo o tempo inteiro. Então, se ele vier para o próximo jogo, e eu ainda acho, é porque foi um jogo que ele foi mal, acho que de repente pode até entrar, de repente fazer um jogo interessante de novo, não sei. Agora, se não for o caso, experimentar outro jogador, que seja o Lucas Lima, que seja o Edinho, mas as experimentações precisam acontecer, porque o Fortaleza precisa recuperar o seu padrão de jogo, que é um jogo competitivo, baseado na intensidade em todas as fases do jogo. Show de bola, Josa. Josa, muito obrigado, cara, por ter trazido esse apanhado geral aí, por ter apontado aí os erros, os acertos e as possibilidades, as projeções do que o Fortaleza precisa corrigir para, quem sabe, até repetir o que fez no primeiro turno, para que aí consiga uma vaguinha na Taça Libertadores da América. E se fosse numa fase de grupos, meus amigos, seria melhor ainda. Não é isso? Se você curtiu o vídeo, já sabe, deixa o like, se inscreve aqui e se inscreve também lá no canal do Josa, dá uma força lá, vai lá no último vídeo do Josa e coloca assim, vim pelo Expresso, que ele vai saber que a galera assistiu o nosso vídeo e curtiu, beleza? Josa, tamo junto. Galera, deixa o like, se inscreve no canal, amanhã a gente está de volta, apesar de ser feriado, mas estaremos aqui para mais um vídeo. Amanhã talvez seja dia de Expresso Talk, vamos receber um entrevistado muito bacana que vocês vão curtir pra caramba, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal e é nóis! Tchau!